Olá a todos! No vídeo de hoje vou fazer algumas considerações sobre algumas notícias que saíram recentemente dos assuntos que trato aqui no canal. A primeira delas é que surgiu recentemente uma nova alternativa ao Mr. FPGA. O nome do projeto é Mars FPGA e promete ser a substituta do Mr. FPGA. O anúncio foi feito no dia 22 de agosto de 2003 e não temos muitos detalhes a respeito do projeto. Até o momento a informação que temos é do canal Pixel Cherry Ninja do Reddit, dizendo que a placa custará 700 dólares. Considerando que o Mr. FPGA custa cerca de 500 a 600 dólares, o projeto Mars deverá apresentar grandes vantagens, seja em melhor hardware, maior disponibilidade de cores ou mais recursos. Falando em hardware, a página do projeto do Twitter, que virou X, faz uma breve comparação entre as especificações de hardware e olhando somente para os números, o chip escolhido para o Mars FPGA é o TI-180 da fabricante EFNIC Semicondutores, que lançou o FPGA em agosto de 2022, contra o Ciclone 5 da Intel, que já tem mais de 10 anos de idade. O semicondutor tem litografia de 16 nanômetros e atinge clocks maiores. E olhando por essa ótica, o projeto Mars tem capacidade para rodar cores mais pesados, que exigem mais memória. Além disso, terá uma saída de vídeo de até 4K a 60fps. Uma coisa que eu achei interessante, que a página fez questão de comparar, foi que o projeto Mr. FPGA é modular. E de fato você pode acrescentar mais SD-RAM para carregar cores mais exigentes, colocar módulos de I.O., enquanto que no mais FPGA você tem um setup fixo, o que eu particularmente acho uma desvantagem. Feito o anúncio, as informações do hardware fornecidas para comparação da página do projeto já passaram pelo escrutínio de alguns usuários e questionaram os dados técnicos apresentados em relação ao Mr. FPGA, o que me faz levantar uma interrogação a respeito da equipe que está tocando este projeto, e que, ao que tudo parece, não é de código aberto como é o projeto do Mr. FPGA. Eu não vi nenhuma menção a apoio ou produção de novos cores para a comunidade. Pela interação que vi no perfil do projeto no X, os cores do Mr. FPGA serão compatíveis com o projeto Mars. Caso contrário, a página não compartilharia as novas melhorias que estão em implementação para o core de Nintendo 64 do Mr. FPGA. Apesar das observações que realizei, eu desejo muito sucesso e prosperidade para o projeto, porque eu acredito que ter mais alternativas é sempre positivo para o público, que terá mais opções para avaliar qual é a mais adequada para a realidade de cada um. Falando em alternativas, nesta semana saiu o suporte oficial do módulo Lite D-RAM do Litex para a placa Tang Primer 20K. A Tang Primer 20K já possuía o suporte ao Litex, mas este módulo de acesso a D-RAM era muito aguardado, pois é um dos principais entraves para a produção de cores através do Litex, em virtude da sua memória RAM DDR3 embarcada ter suas peculiaridades. Este é um grande passo no rumo de incluir esta placa para o projeto Mistex, para que possamos utilizar os cores do Mr. FPGA também na placa Tang Primer 20K. Se isso despertou o seu interesse, aqui no canal estou apresentando uma série de vídeos de implementação do projeto Mistex, que porta os cores do Mr. para FPGA's que possuem suporte ao Litex. Inclusive aproveito a oportunidade e apelo para que este projeto tenha mais publicidade, para que possamos atrair mais desenvolvedores para o projeto. Se você acompanha o canal, sabe do core de Mega Drive, baseado na foto dos chips e animões das primeiras versões vendidas pela Sega. O desenvolvedor do projeto Nuked MD acaba de anunciar a release 1.2 do core. A versão 1.2 tem uma série de melhorias, entre as quais se destaca o sintetizador de áudio Yamaha 3468. Apesar de ainda não ter testado esse core, a sua proposta me chama muita atenção pelo fato da fidelidade da emulação via hardware encontrar-se num nível ainda mais primitivo. Se você assistiu o vídeo do canal sobre manufatura de chips, sabe da importância do design de semicondutores. Graças a iniciativas como essa, associada à iniciativa de fabricação de chips de código aberto e também ao do papel que os FPGA's possuem no mercado na substituição desses componentes, é que a comunidade hoje pode reproduzir com fidelidade os chips que não são mais produzidos, porque não são mais viáveis de terem fabricados em escala, somente podem ser encontrados usados em poucas unidades, muitas das vezes de fontes não confiáveis, e ainda, os que tem para vender encontram-se com preços altos. E, para melhorar, ainda nesta semana, literalmente há três dias atrás da data de postagem deste vídeo, saiu um repositório novo, com o porte do Núcleo de Mega Drive para o Mr. FPGA. Ou seja, quem tem hoje um Mr. FPGA, já pode aproveitar o resultado deste trabalho de engenharia reversa dos chips do Mega Drive feito pelos desenvolvedores, que faça questão de dedicar esta parte do vídeo para dar notoriedade ao trabalho que fizeram. Inclusive, fazer outro apelo para que o repositório receba mais estrelas no GitHub. Como o suporte para o Mr. FPGA já está feito, teremos espaço para, no futuro, este core também receba o suporte para o Mistex. Ou seja, quem tem um FPGA que tenha suporte ao Litex, poderá ser beneficiado com o core, mesmo não tendo um Mr. FPGA. Hoje o Litex dá suporte a mais de 100 modelos de placas de FPGA diferentes. A lista completa você poderá encontrar no GitHub. Certamente haverá porte de Mistex para algumas placas da lista. É claro que o suporte vai depender do nível de integração dos recursos do FPGA com os módulos do Litex, e também se os periféricos da placa e dos recursos que o próprio chip do FPGA em si tem para suportar cada core. Mas para quem tem algum FPGA na lista, poderá receber boas notícias no futuro. Por enquanto, o trabalho de porte dos cores do Mr. FPGA para o Mistex tem sido feito exclusivamente pelo desenvolvedor Hans Beyer, há alguns meses atrás. Aqui no canal estamos fazendo uma série de vídeos de sintetização e geração das bitstreams desses cores em forma de tutorial. Para mais notícias e informações de como implementar este projeto no seu FPGA com o Litex, fique ligado aqui no canal. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.